Neste ano, está sendo comemorado o centenário de Carlos Gomes. E Carlos Gomes é um compositor que ainda o Brasil não deu a ele o seu real valor, a dimensão do seu real valor. Se nós considerarmos que praticamente todos os países da América Latina estão fazendo semanas Carlos Gomes agora em setembro, na Itália, as obras de Carlos Gomes estão sendo apresentadas, as óperas completas, o Plácido Domingo acabou de gravar o Guarani completo. Então, a gente vai tendo uma dimensão, realmente que essa figura foi maior do que se imagina. Carlos Gomes, como todos sabem, nasceu em Campinas e depois de estudar em São Paulo, no Rio de Janeiro, ele prosseguiu seus estudos na Itália. O que era muito comum no século XIX, principalmente no começo do século XIX, porque as grandes escolas operísticas estavam na Itália. E ele alcançou um grande sucesso na Itália, ele foi respeitadíssimo pelos seus contemporâneos, por Verdi, pelos grandes compositores da ópera. E suas óperas alcançaram sucesso na escala de Milão, e talvez esse sucesso muito grande que ele alcançou fez com que os seus contemporâneos, aqui no Brasil, tivessem um sentimento talvez inferior de inveja daquele sucesso tão maravilhoso. E o acusaram de italianismo, de como se ele tivesse largado as suas raízes brasileiras. Mas a gente não pode deixar de situá-lo na época que ele viveu, porque o nacionalismo na música brasileira veio muito tempo depois. E mesmo assim, só para vocês terem uma ideia da importância de Carlos Gomes, a primeira obra para piano nacionalista foi feita por Carlos Gomes, que é a Caiumba, que há pouco tempo foi gravada. E então, agora a gente tem uma ideia que também ele foi o precursor, talvez o primeiro do nacionalismo no piano, na música brasileira. Então, os livros europeus o consideram como o maior compositor do século XIX em todas as Américas. Quer dizer, de todos os compositores americanos do século XIX, Carlos Gomes é considerado o maior de todos. Agora, a obra dele, as grandes obras, sem dúvida, são as óperas. Ele é um compositor essencialmente de óperas. Então, hoje nós vamos tocar uma marcha nupcial, mas que ela tem como base a característica operística. Então, ela começa como uma marcha vibrante, marcial, mas em seguida vem uma área de ópera. E essa área começa a ser cantada pela soprano, pelo contra-alto, pelo baixo. Ela vai sendo cantada, essa melodia, em várias regiões do piano, em várias alturas, para depois voltar o tema inicial da marcha com um grande final. Essa obra foi composta no ano da morte de Carlos Gomes. Quando ele retornou ao Brasil, ele faleceu em setembro, mas antes de ir para Belém, ele passou pelo Rio de Janeiro e havia o casamento de uma família da alta sociedade do Rio de Janeiro. E essa obra estreou pela primeira vez em abril de 1896, exatamente no ano que Carlos Gomes viria a falecer, em setembro. E a partitura que nós vamos tocar é uma cópia dessa partitura que nos chegou através de nós, através do filho do casal para quem a peça foi dedicada. Esse casamento realizou-se no Outeiro da Glória, no Rio de Janeiro, que no tempo do Império era a capela imperial, era a igreja mais importante do Rio de Janeiro. Então, foi um casamento e que a notícia da música, inclusive, foi mais importante que o próprio casamento. Porque eu encontrei, já um mês ou dois antes do casamento, as notícias falando que haveria um casamento com uma marcha noticial composta por Carlos Gomes, especialmente para a ocasião. E aí, o filho do casal fez toda uma documentação, deixando todos esses recortes de jornal e essa partitura que chegou até nós. Então, nós vamos apresentar a marcha noticial de Carlos Gomes. A CIDADE NO BRASIL 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 sobre música brasileira. E essa pesquisa abrange desde as primeiras obras pra piano que datam do começo do século XIX até as mais recentes obras a quatro mãos. Aqui em Santos, já por várias vezes eu me apresentei com outros pianistas tocando vários tipos do repertório. Grandes obras de concerto, obras mais contemporâneas. Mas esse repertório de hoje, que é um repertório de sarau, de música de salão, é a primeira vez que é apresentado aqui. E o primeiro compositor da tarde é a Luísio de Alencar Pinto. A Luísio de Alencar Pinto ainda está vivo, ele tem 84 anos, mora no Rio de Janeiro. E o trabalho que ele fez foi mais o de um musicólogo. Ele recolheu as principais danças que eram dançadas no tempo do Brasil Império, no final do século XIX e começo do século XX. Então nós vamos ouvir assim, a valsa que era a mais tocada, a polca que era a mais tocada. Então ele fez uma suíte de dez obras chamada Sarau de Sinhar. E essa obra constitui uma obra para balé. Esse balé, ele deve ser apresentado a quatro mãos, com as duas pianistas ou dois pianistas, enfim, no palco, enquanto existe toda uma coreografia própria para balé. No Teatro Municipal do Rio de Janeiro, esta obra já foi apresentada, inclusive, numa versão orquestral, que Francisco Mignone fez a orquestração e ela foi já apresentada com o corpo de balé do Teatro do Rio de Janeiro, com a orquestra. Como não há o programa para vocês seguirem, eu vou falar o nome das peças, né? Então são dez obras. A primeira é um shot, depois vem uma polca, romance, contra a dança, a valsa, a valsa, que eu falei que realmente é uma valsa muito conhecida, o noturno, o capricho, lundu, um recitativo e a última, que é um cancan, na verdade, que é um galope. Então é uma suíte de dez danças que constitui o balé Sarau de Sinhar. Aplausos 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 Amém. 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 Agora nós vamos vir um pouquinho mais para perto. São duas obras de Ernesto Nazaré. Ernesto Nazaré, ele foi praticamente um autodidato, de origem muito pobre, ele teve muito pouco estudo, mas ele sozinho se empenhou muito e ele foi se tornando talvez um dos compositores que maior influência exerceu nos seus contemporâneos e até hoje em todos os compositores brasileiros. As obras de Ernesto Nazaré são verdadeiras criações artísticas, com melodias belíssimas, um ritmo impressionante, complexas até, se nós formos analisá-la. Então ele deixou uma grande obra pianística. A obra de Ernesto Nazaré tem como característica principal, quando nós a ouvimos, que ele transporta para o piano a música dos choros, dos conjuntos de choro. Então a gente ouve a flauta, o cavaquinho, o violão, os instrumentos de percussão. Então, na verdade, ele foi o criador do que nós chamamos de tango brasileiro, que nada mais é do que o machixe, que na época era considerado uma música de não muito boa categoria. Então ele não teve dúvida, ele compôs machixes, mas ele colocou o nome de tango brasileiro. E assim criou-se o tango brasileiro. As duas obras que nós vamos apresentar são dois tangos brasileiros. A primeira delas chama-se Duvidoso e a segunda Escorregando. Essas peças são originais, são as únicas obras que nós estamos tocando hoje que não são feitas para piano a quatro nós. Elas foram compostas para piano solo. E esse tratamento, que a gente pode chamar, essa transcrição para piano a quatro mãos, foi feita por um musicólogo, professor da Universidade da Paraíba. O professor José Alberto Capo é um compositor premiado, é um maestro, pianista também. E como ele tem lá na Paraíba um dúo, ele e o Gerardo Parente, que se apresentam assim como eu e mamãe, ele compõe muitas obras para piano a quatro mãos e também ele faz algumas transcrições para as suas apresentações. E como nós somos muito amigos, ele mandou de lá para que nós pudéssemos tocar. E nós recebemos na semana passada, porque esse programa que vocês estão ouvindo, foi gravado em gravação digital e foi feito uma quantidade pequena de gravações, 500 cópias apenas, e foi distribuída para o meio musical, para os amigos. E uma das pessoas, é claro, que eu fiz questão de mandar, foi para o José Alberto Capo, uma vez que ele tinha nos enviado as partituras. Ele adorou, e nós temos por escrito a carta dele, muito feliz por estar sendo tocado essas obras, e também essas são as primeiras gravações que ele tem das suas obras, no caso, a quatro mãos. Então, nós vamos tocar primeiro uma obra chamada Duvidoso, e a segunda é Escorregando. 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 Amém. 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 Nosso próximo autor é Visconde de Toné. Visconde de Toné é muito conhecido por todos como o grande romancista, que ele escreveu Inocência, Retirada de Laguna, mas entre muitas outras coisas fantásticas que ele fazia, ele também era músico. Mas vamos falar um pouquinho da pessoa dele, porque ele foi talvez uma das maiores personalidades no Segundo Império. Porque, embora de origem nobre francesa, o Visconde de Toné era um homem idealista. Ele era realmente monarquista por convicção, mas ele foi senador do Império, eleito por Santa Catarina, e ele defendia causas sociais, como por exemplo, os mesmos direitos para os estrangeiros. Então, todas as causas que ele pareciam importantes, ele lutava por elas. E, como militar, ele distinguiu-se na Guerra do Paraguai. E, embora ele fosse engenheiro, matemático, físico, o grande talento, o legado que ele nos deixou principal, foram as obras literárias, principalmente suas obras históricas e os romances. E, além de músico, ele era pintor também. Eu encontrei também pinturas dele. Como o seu avô era pintor, seu pai também, ele também foi um pintor. Agora, como músico, ele deixou umas 30, 40 obras musicais para piano, piano e canto, música sacra, e deixou duas obras para piano a quatro mãos. Como vocês vão poder observar, são uma série de grandes melodias que vão se sucedendo. Ele tinha o dom da melodia. Então, são obras de salão. Ele frequentava os salões da época e, provavelmente, ele compunha para essas ocasiões. Então, ele não se revelava, ele não escrevia, as obras dele não são assinadas por ele, mas sempre por pseudônimos. Então, ele escrevia sempre como Flávio Elísio, que é o caso desta obra que nós vamos tocar, ou então como Silvio de Narte. Então, se algum dia vocês encontrarem alguma obra de Flávio Elísio ou Silvio de Narte, são obras do Visconde de Toné. E era muito comum isso no século passado, as pessoas escreverem obras literárias ou obras musicais com pseudônimos. E é muito comum isso no século passado. 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 Por duas razões. E é muito comum isso no século passado. E é muito comum isso no século passado. E é muito comum isso no século passado. Foi realmente a época em que o piano começou a ter uma importância como instrumento. Porque no século passado. Porque no século passado ele estava sendo construído. Então ele ainda não era um instrumento assim com grandes qualidades. Mas depois com o aperfeiçoamento do instrumento no século passado. Começaram a aparecer os grandes pianistas. As grandes escolas pianísticas. E Gottschalk foi o primeiro grande pianista norte-americano. Depois de fazer seus estudos nos Estados Unidos. Ele foi para a França. Realizou excursões por toda a Europa. Por todas as Américas. Morou algum tempo na América Latina. E ele vinha muito ao Brasil. Porque aqui como ele mesmo descreve numa carta dele. Ele diz que os concertos dele faziam um verdadeiro furor. O público ficava alucinado com as apresentações de Gottschalk. E no Brasil Gottschalk fez apresentações em três cidades unicamente. Por coincidência uma delas foi Santos. Então ele apresentou-se no Rio de Janeiro muitas vezes. Depois ele fez uma excursão para São Paulo. E veio se apresentar em Santos. Até seria interessante levantarmos quando foi essa programação. Porque deve ter registros nos jornais da época. Porque ele foi um dos maiores pianistas de todos os tempos. Mas infelizmente quando ele retorna ao Rio de Janeiro para continuar suas apresentações. Ele pegou tifo. E veio a falecer aos 40 anos de idade. Então o enterro de Gottschalk no Rio de Janeiro. Foi assim mais do que feriado. Parece que por três dias o povo decretou feriado nacional. E foi acompanhado a pé por toda a população do Rio. Tal o quanto ele era amado por todo o povo. Todos que o assistiam nos seus concertos. A obra que nós vamos apresentar hoje. É uma obra de cunho latino-americano. E Gottschalk também foi um precursor da utilização de motivos folclóricos na música. Então como ele viveu em vários países. Ele aproveitava o folclore dos países onde ele estava. A peça que a gente vai executar se chama Orros Criojos. É um capricho brilhante. E vocês vão poder observar uma influência cubana da América Central. Realmente de todos aqueles ritmos. E tem no meio da peça uma melodia popular mesmo. Que existe. É cantada. O que ele tem um especial para ele. E que ele incorporou a sua obra. A T surahora 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 Amém. 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 Nosso próximo compositor é Arthur Napoleão. Arthur Napoleão também não nasceu no Brasil, mas a história dele é um pouquinho diferente da de Gottschalk, porque embora ele tenha nascido em Portugal, na cidade do Porto, ele começou uma grande carreira internacional aos sete anos de idade, ele foi bastante precoce. Aos sete anos ele começou a se apresentar em todas as cortes europeias. E adolescente, já aos 14, 15 anos, ele se apresentava como pianista em turnês pelo mundo inteiro. Pensem só, isso em 1850 e pouco, que dificuldade, um adolescente ainda, ele veio para o Brasil e aqui ele voltou várias vezes, até que em 1866 ele tinha 23 anos de idade, quando ele resolveu assumir a nacionalidade brasileira. E ele viveu desde 1866 até 1925, que é a data da morte dele, então praticamente ele viveu a maior parte da sua vida no Brasil. Então ele incontestavelmente é um compositor brasileiro. E aqui ele formou toda uma escola de pianistas, porque ele também era um grandíssimo pianista. Ele foi um grande editor e a ele nós devemos a preservação de grande parte do material musical de compositores do século XIX, que se não houvesse a Casa Arthur Napoleão, a editora chamada Casa Arthur Napoleão, nós não teríamos esse material até hoje. E também como professor, ele teve grandes alunos, como Chiquinha Gonzaga, João Nunes, então ele formou toda uma geração de compositores no Rio de Janeiro, onde ele residia. A obra como compositor de Arthur Napoleão, revela essa formação toda internacional que ele teve. Então é uma obra assim, a exemplo dos grandes compositores do século XIX, com muita bravura, com muitas melodias. São obras que o ouvido aceita assim rapidamente, porque elas são muito vibrantes. E o Arthur Napoleão tinha uma característica nas composições dele. Ele compõe sempre duas versões. Você pode escolher uma versão mais fácil, ou uma versão mais difícil, que é como ele tocava. Porque ele era um pianista tão bom, que ele sempre compõe uma versão mais difícil. E nós encontramos isso tanto nas suas obras para piano solo, onde ele apresenta as duas opções para o pianista, quanto nas obras a quatro mãos. Hoje nós vamos apresentar uma polca de Arthur Napoleão. Essa polca, ela se chama Teus Lindos Olhos. É uma polca brilhante de concerto, que também tem as duas versões, uma mais simples e outra mais complexa. E nós vamos apresentar a versão mais difícil, que é como o compositor a executá-la. Muito bem. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 O último compositor judicial é Francisco Mignone. Francisco Mignone, ele nasceu, ele faleceu até há pouco tempo, e nós vamos comemorar no ano que vem o centenário do nascimento de Francisco Mignone, Em 1997, se comemora o centenário de Francisco Mignone. Francisco Mignone nasceu em São Paulo e após os seus estudos em São Paulo, ele estudou com o professor Agostino Cantu e Sabino de Benedictes. Então, vocês vejam, ele estudou com o mesmo professor que minha mãe, Agostino Cantu. Só que, naturalmente, ele foi um dos primeiros alunos e a mamãe foi uma das últimas. E Sabino de Benedictes, composição. Francisco Mignone recebeu uma bolsa de estudos para Itália, onde ele aperfeiçoou-se, alcançou um grande sucesso. Ele também compôs óperas, música sátara, música orquestral, música sinfônica, concertos para piano, repertório para piano. Na verdade, Francisco Mignone é um dos maiores catálogos que nós temos de compositor brasileiro. Ele compôs para a maior parte dos gêneros musicais. E ele também é um caso único de aceitação nacional. É muito interessante que, no exterior, a obra de Francisco Mignone não tem tanta aceitação. Mas, no Brasil, realmente não existe estado, cidade, onde não se toque a obra desse compositor. Talvez pelo caráter, justamente, as suas valsas de esquina, as suas valsas de choro, as suas congadas. Então, são obras que, embora ele tenha sido um compositor erudido, bastante elaborado, as suas obras têm uma inspiração popular. Porque, na sua mocidade, ele frequentava os conjuntos de choro. E, inclusive, ele também tinha pseudônimo naquela época. Como existia o famoso compositor Bororó, ele era chamado Chico Bororó. Então, ele era o amigo do Bororó, então era o Chico Bororó. Então, ele teve muitas composições, assim, também de curto popular. Eu tive a honra de ter feito o curso com Francisco Mignone, quando, dos 80 anos dele, houve uma homenagem muito grande em São Paulo. E, por uma semana, ele ficou hospedado em São Paulo, dando aulas no Máspio. E eu tive, assim, o privilégio de ter tido oito aulas com ele. E, assim, eu pude trabalhar bastante obras dele com ele. Francisco Mignone também compôs muita obra para um piano, dois pianos ou quatro mãos, porque ele se apresentava junto com a sua esposa, que também era pianista. Então, por esse motivo, também pelas suas apresentações, eles faziam muitas peças a quatro mãos. Essa obra, o Lundu, é um manuscrito que, quando eu solicitei a ele, mas quando eu já tinha feito o curso com ele, ele me mandou o original por carta, para que eu copiasse e depois devolvesse. E eu tenho o bilhete dele, até eu afifei no meu xeróx, porque é impressionante, assim, o desprendimento dele, ele ter me mandado o seu original e depois eu devolvi a ele. Então, é uma peça também que ainda está em manuscrito, como a maior parte das obras que foram apresentadas. Obrigado. 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 A mamãe falou que o calor de vocês é tanto, que ela está comovida até as lágrimas. Ela falou, me fizeram chorar. Eu também chorei. Eu também chorei. Nós vamos, então, apresentar uma obra chamada Azulão, que ela é original para canto. Talvez é uma das canções brasileiras mais conhecidas. E também esse professor da Universidade da Paraíba, o José Alberto Capla, fez uma versão dessa canção para Pianoa 4 Mãos. secretária dos cor com a detta vizinha do Cando com Pele chão. Amém. 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 Amém.